Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui está tudo certo, graças a Deus, estou de volta com mais um vídeo de Outsider Lives, o nosso simulador de compra e revenda de carro. E galera, saiu do game, entrou de novo, o carro suja. Não tem como, cara, não sei o que que acontece. Saiu do game, entrou de novo, o carro fica imundo, tá? Já tô perdendo dinheiro com esse carro aqui, pra ser sincero, hein, meu? Só falta ele pra gente tá vendendo, porque no vídeo passado a gente tinha começado com 21 mil, né? Aí a gente fez a grana bonitinho e tal, compramos 4 carros, 3 carros já foram vendidos, eu não posso ficar esperando a boa vontade do povo de vir até aqui comprar mais carros. Então o que que eu vou fazer? Vou ir lá, né, comprar mais carro não, comprar só esse carro, né? Eu vou ir lá e vou comprar mais carros, obviamente, e vou tentar chegar hoje a 30 mil, que eu sei que esse carro aqui vai lavar, tá, galera? Querendo ou não, vai lavar, né? Uma coisa triste também é que quando a gente fecha o game e abre de novo, tudo que a gente tem no inventário de comida some. Então não é bom ficar comprando muito, né? Não é bom, por agora não. Por agora não é bom de jeito nenhum. Já no começo do vídeo, galera, deixa aquele like e mostra pra fortalecer, se você não é inscrito no canal, se inscreva pra receber vídeos como esse aqui todos os dias que eu posto aqui no canal, beleza? Só se inscrevendo e ativando o sininho, você vai ser notificado diariamente. Tomo junto? E comente aí se você tá curtindo o game, tá curtindo as séries e é nóis, tá? Vamos lá, vamos vir aqui, vamos colocar o precinho à venda nele de novo, né? Tava 7.800, né? É isso. 7.800, carro de mamãe, né? Dava até pra pedir 8.000 nele, né? Mas aí vai ficar com preço muito acima do padrão. Mas vamos lá. Tô com 70% de fome, são 4 horas da tarde, dá tempo de eu pegar pelo menos dois carrinhos lá, né? E já deixar no jeito, não é mesmo? Vamos comprar um cachorro quente aqui. Olha lá, já foi meu dinheiro todinho. Começamos mal hoje, hein, velho? Começamos, começamos bem mal mesmo. Tá, vamos vir aqui abrindo essa bag, só comer um lanchinho pronto, 100% e partiu. Vamos lá na feira de carros. Já vou comprar logo dois de sequência, né, meu? Eu quero comprar os mais baratos, porque dá pra gente até comprar mais de um, né? Olá, bem-vindos. Olá, bem-vindos. Cara, vou tentar um desconto, hein? Negociaram. 1.800, bora? Eu não sei. Ai, ai, 1.890, bora? Tá bom. Vamos negociar de novo. E 30. É muito pouco, né? Tá, vou comprar essa lata velha, essa lasanha. Vou comprar essa lasanha, meu irmão. Pode ficar tranquilo, tá? Então vou tirar o carro pra fora, galera. Já vou pegar outro logo na sequência, subsequente. E aí a gente coloca tudo pra vender esses carros lá, meu. Se vendeu bem, se não vendeu, amém, né? Aí, tá dando pros carrinhos passarem tranquilo. Agora vamos pegar mais um. Deixa o carro aí mesmo. 16.000, será que tem mais um outro Uno File por aqui? Tem sim. E é dessa moça aqui, ela tá... Mais ou menos pros negócios, né? Vou tentar abraçar por 2.980. 1.000, quer dizer, né? Sim, bom negócio. Aí, ó. Ok, bom negócio. O moço é nóis. É nóis. Só assim pra vender, né? Só assim. Bom, fiz uma proposta boa, né, meu? Fiz uma proposta até boa. Agora vambora. Vamos colocar esse outro ali. Porque se a gente não ganhar dinheiro com aquele, a gente ganha dinheiro com esse, né? Mais um carrinho aí. Vamos estacionar ele. Deixar ele legalzinho aqui. Comprar só mais um, família. Boa. Já compramos dois, hein? Já compramos dois. Agora eu vou comprar um... Um outro mais ou menos, né? Porque a gente vai ter que levar esses carros pra consertar e tal. Vou levar esse aqui. E aí, meu jovem? Cara, 4 e... 4 e meia, bora? Eu não estou... Poxa vida, velho. 600. Certo. Não mais ofensos. Chato os caras, hein, velho. Tem hora que não vai de jeito nenhum. 4.600 e... 70. Só o choro. Ah, vou comprar essa porcaria, vai. Tem jeito mesmo, não. Eu ganho dinheiro da mesma forma, né, galera? Bom, aqui tá bom de carro, né, meu? Ah, agora eu ia falar que eu não consigo tirar meu carro daqui. Já deu horário. Já 8 horas, já, cara. Bom que eu consigo sair com os carros, né? Depois só voltar e pegar os outros. Bom, a primícia do game é comprar e revender carros, né? Vou vender... Vou colocar esses 4 a vendas. A venda, quer dizer. E vou ir lá naquele ponto de exclamação. Viu? O negócio do... Do... Do amigo lá, né? Do... Do ex-sócio que me passou a perna. É. É ele mesmo. Pronto. Agora vamos vir aqui rapidão daquele mesmo procedimento. E aí, meu jovem? Dá o talentinho pra nós aí. Valeu, é nóis. Agora é só lavar o carro, né? Olha só. Parece que temos um pretendente aqui a comprar um carro. Tá. Demorei muito, moça? Felizmente eu não tenho funcionários ainda, né? Mas vamos lá. Nossa, moça, aí não dá, uai. Tô pedindo 7, 800. Eu faço ele por 7,5 pra você. Se quiser... Então, pode ir embora, tá? Não foi de graça, não. Eu paguei, eu gastei. Vamos lá buscar o outro. Não quer comprar? Não compra ninguém. É obrigado a nada, né, meu? É o preço meu. Só compra se quiser. Quem não quiser, é nóis. Vou pegar esse aqui. Aquele outro ali já tá mais bem estacionado. Vamos dizer assim, né? Tá, vambora. Onde que eu ligo o farol aqui, meu? Não tem farol. Tem sim. Nosso farolzinho. Ele tá doido. Tá funcionando perfeitamente, hein? Zero bala. Bom, vamos dar um talento nesses dois. A hora que tiver tudo certo, eu volto com vocês. Veja só. Temos mais um pretendente, hein? É o negócio de ficar parado aqui esperando o cliente, meu amigo. Parece que eles não vêm nunca, né? E aí deixa desse jeito aí. Parece que eles aparecem, né? Vamos ver. O que esse camarada vai querer? Como vai ser a negociação com ele? Fala, meu jovem. Beleza? Cara, sete mil. Você já veio com preço bom. Mas, cara, por menos de sete e meio, eu não faço. Se quiser bem, se não quiser, pode ir embora, tá? É isso. Tchau, obrigado por você, meu amigo. Tchau e obrigado pra vocês. Bom, eu tenho seis pontos. Colocar dois em cada. E aqui vai um. Por que que deu diferença, né, meu? Tá, vamos fazer aqui, ó. Pronto. Até a gente conseguir bater todas essas pontuações, vai dar trabalho demais. Vamos ver se vai aparecer mais um doido querendo comprar carro. Bom, galera, são quase quatro horas da manhã. O homem tá com sono, tá? Ele tá com sono. Tá com muito sono ele. Então, eu vou pra casa rapidão ali pra gente tirar uma sonequinha, né? Pra gente recuperar um pouco do, né? Da estamina dele. Porque senão, né, vai acabar dormindo na pista aí, meu. Só deixa eu estacionar o Uno ali com a tela aí, ó. Olha aí. O homem tá cochilando, ó. Apareceu mais uma moça aí? Eita, achei que eu ia bater o carro. Porque o carro não ia frear. Falei, menos de sete e meio, eu não... Entrego, tá? Menos de sete e meio, eu não entrego. Cara, eu tô com muito sono, velho. Tá, vamos lá. Moça, desculpa, mas menos de sete e meio, não vai, tá? Então, pode ir embora. Oxi. Tem sete e meio ali ainda pra comer, beber. Tranquilo? Vamos lá, vamos tirar uma sonequinha. Eu não sou obrigado, né, meu? Tá, já são quatro da manhã. Cara, vamos dormir sete horinha, né? Não tô perdendo nada mesmo. Dormi sete horinha de relógio. Acordar um pouquinho tarde, porque a gente pode, né? É isso. Meio dia, guri. Do jeito que eu gosto. Ó, tá vindo mais um pretendente aí, querer comprar o carro. Vamos ver se vai comprar, né? Se vir chorar aqui, cara, não vendo. Sou obrigado a vender. Né, não? No preço que eles querem, de graça. Ah, o cara tá vindo demais. Ele tá demorando demais pra vir. Enquanto isso, eu já vou colocar o preço dos outros, ó. Esse Fiat Uno tá R$ 2,419, né? O total que a gente gastou com ele. Então, vamos pedir R$ 4,600? R$ 200, tá caro? R$ 500, R$ 300, R$ 200. Misericórdia. Vai tomar o preço dele. É quase a metade, né? Vamos se dizer assim, né? Esse aqui foi... Então, esse aqui eu posso pedir R$ 4,800. É isso. E esse aqui, R$ 6,00 que eu gastei no total. Posso pedir R$ 12, né? Será que vai? Vai, não. Não é assim também, não, Rafael. R$ 4,5. Massa. R$ 10,5, quer dizer. Tá, vamos lá. E aí, meu jovem, beleza? É disso que eu tô falando. E pro cara oferecer um valor desse aí, eu sou mais chorão e vou além e peço R$ 7,700. Entendeu? É assim que faz negócio, meu amigo. É assim. Ok. É assim que faz negócio. Tamo junto. Pode levar o carro embora, irmão. Tá revisado, entendeu? Virou, garantiu até virar a esquina. E é isso. Tá, deixa eu ver aqui no mapa. Que o ponto de interrogação tá bem aqui. A gente tá aqui. Ou seja... É pra cá? Não, é pra trás. É pra trás. Dá pra ir de a pé, meu. Tá atrás daquela catedral ali, então, né? É isso. É isso. Tá atrás dela. Esse monumento ali, aquela catedral. Tá. Enquanto isso, não aparece clientela. Eu vou lá. Né? Não tá perdendo nada mesmo. Vamos de a pé. Tem que vender esses carros aí, né, meu? Vender aquele de 10, a gente já vai pra 25 mil. Vendendo os outros, a gente consegue os 30 mil que eu tanto desejo, né? E, aparentemente, o cara tá... O cara é esse aqui, hein? O cara que eu tenho que encontrar, hein? E aí, meu jovem. Beleza? Bom dia, senhor. O que você... É... Havia uma galera chamada Autorub nessa cidade. Você sabe a localização? É... Sim, sei. É... Onde é? Fica na rua Praia Norte da cidade. Beleza, muito obrigado. Então, deixa eu ver aqui. Praia Norte. Tá, mas se eu for ali na esquina, eu pego o quê? Um busão? É isso? Um táxi. Um táxi, velho. Ia pra Rua Norte. Bora lá. Cinquenta dólares, velho. Tá. Cá estou eu. Por que eu falhei a missão, velho? Eu vim pro lugar errado? Beleza. Não entendi. Não era pra mim... Será que demorou demais pra mim vir aqui, família? Provavelmente, né? Nem estamos muito longe, não, velho. A gente não... Ah, mentira, velho. Com meus lanchinhos, acabou. Mentira. Tá mentindo. Não sei por que que a missão falhou, mas vamos lá. Dez e meio eu tô pedindo, tá? Cara, fica difícil, entendeu? Nesse preço aí. Eu tô pedindo dez e meio, cara. Eu faço pra você por dez e duzentos. Pegar o... Eu não sei. Bate embora. Esse aqui tá quatro conto, meu irmão. Cara, bora... Três e novecentos. É nóis. Nem eu e nem você. Se eu ganhar cenzinho de desconto, já dá pra encher o tanque, entendeu? Sim. Tamo junto? É nóis. É isso. Já recuperei a grana praticamente. Esse aqui tá quatro e oitocentos. Dá pra me fazer pra ele... Quatro e seiscentos. Não duzentinho de desconto não dá, né? Se ele chorar, hein? Não é isso. Cara, seiscentos. Ok. All right. Ok. Deu. Tamo junto. Já recuperei a grana, galera. Já recuperei. E chegou o próximo cliente que vai levar o de dez mil, hein? Vai... Não vai. Não faço. Por menos de dez e duzentos, moça. É pegar ou largar e... Tchau. Eu não sou obrigado, velho. Tá doido esse povo aí, velho. Será que a missão reinicia, cara? Eu acho que eu demorei demais pra ir lá, galera. Eu tinha que ter ido no momento que apareceu, entendeu? Acho que demorei demais. Ou eu... É, eu esqueço rápido das coisas, entendeu? Infelizmente. Olha. Vou acabar saindo do game de novo sem querer. Deixa eu ver aqui minhas skills. Mais quatro pontos. Ah, mentira que deu dois criques ali, meu. Dezoito. Tá. Tá vindo mais uma moça aí. O fluxo tá começando a melhorar, cara. Tô gostando do fluxo de pessoas que tá vindo aqui, entendeu? Agora a gente vender esse aqui. A gente vai pra trinta e... Trinta e cinco mil. Moça. Dez e duzentos, moça. Trezentinho. É isso. Sim. É isso. Trinta e quatro mil dólares a gente tem em dinheiro. Vamos continuar trabalhando, né? Porque é assim que a gente faz grana, né, meu amigo? Bom, agora eu vou começar a trabalhar com os carros mais requisitados, obviamente, né? Tá fechado. Puxa, já são oito da noite, tá? Vamos voltar lá. Lá pra casa rapidão. Eu vou ver o preço da garagem, que a galera falou que a garagem realmente dá lucro, tá? Então vamos lá. Deixa eu ver pra cá. Vinte mil, galera. Mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou dormir. Vou comprar dois carros caros. Top. Girar o dinheiro. A gente vai ficar com uns quarenta mil. Quarenta e poucos mil. E a gente vai ter uma base de trinta mil pra voltar a renegociar os carros mais baratos, entendeu? Então não é vantajoso eu comprar agora aquilo ali e ficar com quatorze mil só na mão, né? Então vamos tirar uma sonequita. Hoje a gente vai dormir nove horinha, tá? São nove da noite, mais ou menos. Vai dar tranquilo. Doze horinha de sono. Seis da matina. É, quase, quase bateu certo o horário, né, meu? Mas descansamos bem. Agora é só ir lá pra porta do rolê lá e a missão não apareceu mais mesmo, né? É isso. Fazer o quê? Galera, apareceu de novo aqui. Fica na Rua da Praia, no norte da cidade. Acho que eu coloquei norte da praia, né? Meio que é uma pegadinha isso aí. Vamos lá de novo. Aproveitar que tá cedinho. Vamos lá ver que é o que é essa missão que a gente tem que tá fazendo, né? Ó, Rua Norte. E na verdade é norte da cidade, né? Rua da Praia, norte da cidade. Aí, Rua da Praia. É aqui, é aqui, ó. Rua, Rua Norte. É isso aqui. Rua da Praia, norte da cidade. Acho que agora foi. Mano. A loja do cara, pai. Tá, tem alguma coisa a ver por aqui, não? É aqui mesmo. Bora lá. Era a nossa loja aqui, galera. É, só carrão, hein? Esperem alguns dias até a missão de sabotagem começar. Tá, beleza. A gente vai sabotar, então. Já sei onde fica. Fica aqui no cantinho. Show. É, olha aí. Vamos visitar o concorrente hoje. Tá, beleza. É hora da gente fazer dinheiro, né? Depois a gente... Depois de alguns dias a gente faz a sabotagem. Agora a gente sabe onde fica a loja. Bom, chegamos. Tô com 33 mil. Quero comprar um carro com valores mais, né? Assim também não. Pelo amor de Deus. Hum, esse aqui tá saindo quantos, moça? Bem-vindo. 11 mil? Vai dar pra mim ganhar uns 5, 6 contos em cima desse carro, eu acho, hein? Vamos negociar, moça. Você pega 10? 10 mil na sacola. Ah, velho, velho, o povo aqui é ruim de negócio, velho. O povo é meio ruim de negócio aqui. É, tá bom. Fazer o quê, né? Eu vou levantar a grana, pessoal, que aí eu já vou... Nossa, todo carro aqui tem que consertar, velho. Mas também já mudamos o patamar do rolê, né? Todo carro tem que consertar. A ideia é eu gastar esses 20 mil agora. E tentar fazer 40 aqui, esses 20. E aí sim a gente já ir pegar um próximo, entendeu? Ou o estacionamento. Nesse vídeo hoje ainda, hein? Bom, peguei dois carros do mesmo modelo. Sobrou-me 10 mil. Me sobrou 10 mil. Eu não sei o quanto que vai custar o conserto desses carros. Creio que não seja barato. Mas vamos ver. Beleza, eu cheguei aqui. Acho que é um Muscle, ó. Mustang, meu amigo. Você tá doido? Vamos lá, tá melhorando, hein? Tá melhorando logo, logo a gente vai vender os carros turbo, hein, meu? É, 2 mil tá bom. 2 mil tá bom, tá bom. Acho que eu vou girar um 5 conto nesse carro aí, galera. Eu acho, né? Bom, vamos levar lá pra minha garagem, deixar no ponto, deixar no jeito. E aí eu vou buscar o outro lá e aí a gente vai levantar a grana e comprar o estacionamento. Bom, as duas máquinas estão aí. Agora vamos colocar o precinho, o precinho. Bom, 14 mil foi o total que eu gastei com esse carro. Não sei se eu vou conseguir levar um valor tão exorbitante nesse carro. Vamos colocar 20 mil pra ver o que dá? Foi bem. 20 mil e 500. 22 mil. Caraca, 25? 25 mil, cara. Nossa, eu vou fazer 50 conto. Esse aqui eu gastei 15, então 26 mil. O que é isso? Nossa, eu vou comprar o estacionamento e vai me sobrar muito dinheiro, galera. Muito, porque aí eu vou ter 30 mil e eu vou poder... Não vou precisar ficar voltando pro Zoom no Miller, entendeu? Pra ficar mendigando aquele valor ali, né, meu? Vamos lá, vamos comer um ranguinho, porque... Dormiu também, acabou o rango. Poxa vida, cara. Tá complicado. Acho que assim, eu vou comer dois... Vamos pro dois. E é isso. E comer alguma coisa? Não, é isso mesmo. Não vou ficar com o lanche mais no inventário, não, hein? Eu tô perdendo demais com isso aí, moço. E aí, vai vir ninguém? Será que compraram nossos carritos? Vamos aguardar. Tem mais pontos de habilidade. Vamos igualar aqui. Sobrou cinco. Alguém vai ficar com 20. Duas pessoas, né? King Sully... Esse e esse. Show. Acho que tá pertinho da gente completar tudo, né? É perto. Nossa primeira pretendente está chegando. Tá, galera? Nossa, cara, não acredito. Porém, assim, sabemos que eles vão jogar o valor lá embaixo, né, meu? Vai jogar o valor lá embaixo, né? 23 mil? Tá boa de negócio, né, meu? 24 mil você leva. Bora? Tamo junto. Bom, já tô com 28 mil de volta, vendo o próximo carro. Tô feito. E já veio o cliente, cara. E ele já veio. Já vai dar pra gente comprar o estacionamento, cara. Eu já tenho dinheiro pra comprar o estacionamento, né? Mas vamos vender o carro logo pra gente ficar bem, né? Esse negócio de ficar dependendo do que possa acontecer, dá errado. É bom a gente ter em mãos, tá? Não tem oferta mínima, mano. É 25, então. Pegou? Uai, uai. Ah, mano, o jogo bugou. Ah, tá. Mas o cara não levou o carro também, não. É isso. Deixa eu até ver aqui. Uai. Bugou, legal, meu. Cara, o que que deu, velho, aqui? Agora tá falando que eu não posso cancelar enquanto houver um cliente. Cadê o cliente? Ai, eu vou te contar, hein, velho. Tem hora que desanime, hein, bicho. Eu vou falar pra você. É, eu também fingi, né? Por que que eu aceitei, né, brother? Eu achei que ia dar, mas eu vi que o preço meu não apareceu ali. Ficou meio esquisito, sabe? Mas vamos lá. Vamos tirar uma soneca. Vamos ver o que que vai acontecer. Bom, o carro tá lá ainda, gente. O carro tá lá ainda. Não consigo retirar. Não consigo vender. Primeiro, deixa eu ver aqui. Provavelmente não vai aparecer ninguém aqui agora. Vamos lá. Puxa vida, cara. Aí quebrou minhas pernas. Bom, vamos lá. Eu saí e entrei no game novamente. Tá falando pra mim. Provavelmente o carro deve ter sujado, né? Ah, eu tenho que tirar o preço dele agora. Vamos ver se vai colar agora, né? O carro tá aqui ainda. Foi. Deixa eu ver aqui agora. Só uma coisa. Provavelmente ele deve ter sujado. É isso. Bora lá limpar ele. Cara, eu assustei aí agora. O carro quase foi de graça, hein? Quase. Zero, 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 meu amigo. Já pensou o cara levar um Mustang desse por zero reais, meu? Por um bug do sistema do banco? Isso aí é doido. Bom, tá aí novamente. Eu espero que não seja mais um carro que eu fique encalhado nele, né, cara? Qual a caminhonetinha? Parece que as coisas só acontecem quando eu tô longe daqui, né? Então vamos pegar 26 mil novamente. Agora ficou caro. Ah, tá certo. Como que pode, né, cara? Era o preço que tava, meu. 25. Provavelmente o carro deve ter estragado. Alguma coisa de novo, velho, mas... Era 26 mil. Vai ficar 26 mil mesmo. E é isso. Vamos ver se vai sair o preço. É 26 conto. Era o preço que tava. Compra quem quer. Ninguém é obrigado. Bom, vamos ali rapidão. Já comprar logo esse estacionamento. Porque eu tô vendo que... Ah, o preço saiu. Porque tá muito caro. Ah, agora eu perdi preço de mercado no carro, né, galera? Olá, bem-vindo. Tá, eu vou levar. É um bom negócio. É nóis, irmão. Tamo junto. Thank you! Será que o game vai só até aqui, cara? The The List? Não, hein. É isso. Não vai ter aqui, não. Tá, agora como que eu faço pra administrar essa parada aí, meu? Estacionamento e tal. Vai começar a pingar dinheiro pra mim. O preço do carro lá caiu por causa que tá alto. Então, deixar ele nos 22 mil lá. Mesmo vendendo a 22 mil ainda, a gente não perde tanto, né? Pelo menos a gente fica com 30 mil ainda, né? Vamos lá. Palaçada isso aí, meu. Não, não era isso, não. Aqui. Boa. Ah, o preço tá dando ali 13 que a gente gastou com ele, né? Não foi isso. A gente tinha gastado 16 com esse carro. 14 mil, tá? 24, 23 e 500. Às vezes pode ter bug no preço, né? Não vai mesmo, galera. É isso. O preço dele... Na verdade, era 26 mesmo. Um de 25 e um de 26. Um de 25 a gente vendeu. Agora, deixa eu ver aqui como que é a questão dos negócios ali, né? Corretoras, negócios. E ao caso, estacionamento. Tá ativo. Né? Serviço de estacionamento, receita total. Ainda não entra dinheiro. Eu não sei se é preciso fazer alguma coisa lá ou algo do tipo, né? Mas foi já um investimento, galera. Ah, aqui tá falando. Tá fechado. Aí a gente vai abrir, né? Contratar funcionário. Salário de 1.500. Nível... 1.000zinho pra melhoria. Caraca. Vamos gastar, né? Ok. E vamos comprar um funcionário. Preço. Tá, tem que fechar pra alterar o preço. Dois contos, né, meu? Dois dólares. Eu não sei qual que seria o... Sabe? O lucro disso aqui, cara. Tem como promover o funcionário. Pagar 4.000 pro cara. Pode um trem desse, meu? Bom, temos um funcionário agora, né? Comprei o estacionamento. Contratei funcionário. Nem sei o preço que eu coloco ali. Que não tem uma base. Coloquei 3 dólares. Aí ele tava mostrando que tava ativo, né, meu? Se chegou alguém... Chegou ninguém. Tem que chegar alguém, velho. Tem que vender esse carro aí. Cara, olha que interessante. Pra gente vender mais rápido, ó. Esse aqui custa 7,5. Mas esse aqui é pra depois, né? Tipo, vamos supor que eu tenho 4 Mustang desse aí. Aí vale a pena. Cara, porque um Mustang já paga esse valor de 7,5, né? E os outros a gente vai vender mais rápido. Ou não, né, meu? Eu acho que é nos carros mais elevados. Aqueles carros de 40 mil. Eu acho que vai fazer mais sentido. O que é isso de jogos? Inativo por enquanto. Design. Corretora. Fatura. Eu não vou mexer. Ah, tem cliente. Tem cliente, meu. Tem cliente, tem cliente. E aí, meu jovem, beleza? 21 mil, cara. Pai, se você ofereceu 21, paga 21 e 600. Não paga? Não sei o que tu paga. Ok. All right. É isso. Yes. Good deal. Tá bom, galera. Voltamos pra 27 mil, porém agora temos um negócio pra tocar, né? O preço em média ali tava aquele de 1.4 dólares. Eu aumentei pra 3, mas que dobrei, vamos dizer assim. Não sei se vai ser lucrativo, né? Vamos ver ao decorrer do tempo se o pessoal... Opa. Alguém estacionou. Ou seja, 3 dólares está justo, né? Meu, mesmo. 3 dólares está justo. Política de preço. Será que vai pagar os... Tem que fazer o... Tem que ver como que vai ser os custos disso aí. Porque tem um funcionário pra gente tá pagando, né? Vai ter os custos. Então assim, tem que ver certinho como vai ser isso aí, meu. Já tem um carro lá. Vamos ver quantos que aquele carro me gerou. Se foi já 3 dólares. É 3 dólares a hora, tá? Provavelmente. Ainda não ganhei foi nada com isso aí, ainda não. Galera, se liga só. 406 já deu de lucro pra nós. No primeiro dia que a gente comprou o negócio. 406. Tá ruim? Tá ruim? Bom, eu acho que o preço... Sei lá. Tá de acordo, né? Tá de acordo. Dois veículos já me rendeu isso aí? Você tá doido, hein? Gostei. Gostei. Vamos ver durante alguns dias aí. E a gente vai calcular, né? Fazer melhorias. Que tem melhorias pra fazer lá. Porém, a gente tem que ter muito dinheiro pra tá fazendo isso, tá? Bom, é o seguinte, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Compartilha. Se inscreve. Quem já é inscrito no canal, ativa o sininho das notificações. Fechou? Vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo. Valeu e até mais. Se inscreve.